Quero escrever meus versos no teu corpo nu, que minhas mãos façam sonetos em ti, que minha boca declame beijos na hora exata da entrega dos amantes, que o desejo o capace o frevo de uma noite de carnaval em Olinda, e os confetes e serpentinas sejam os nossos poros abertos no calor dos sussurros. Quero que você componha sua música em mim, e assim nos tornaremos belos simplesmente. Não quero mais saber de escrever poemas em frios papéis, quero sim que minha palavra seja apenas esse ato de amor. Amém. 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 Amém.